Fala galera, nós estamos aqui com a Amazon Echo Dot geração 5, a Alexa Echo Dot geração 5. Eu vou fazer um unboxing e dar algumas primeiras impressões, falar algumas informações sobre ela, beleza? Essa é a caixinha, essa aqui foi comprada no Paraguai, ou seja, foi importada. Se você comprar da internet, eu não sei se vai ter diferença na caixinha, eu acredito que a caixinha é padrão. Então, dentro da caixinha então, vem aqui a caixinha de som, o carregador, na verdade é uma fonte de energia, eu não tenho certeza se ela tem bateria interna ou não, eu acredito que não. E tem o manual de instruções. Então vamos tirar aqui da caixinha. Temos então a Alexa, o manual de instruções, o carregador. Como eu falei, essa foi importada, eu não sei se as nacionais já vem com a tomada brasileira, essa aqui veio com essa tomada quadrada, então eu vou usar um adaptador, beleza? Vou plugar ela na tomada. Você tem que fazer as configurações iniciais toda vez que você compra uma caixinha Echo Dot dessa da Amazon, uma Alexa dessa, você vai fazer as configurações iniciais, eu tenho um vídeo aqui só mostrando como fazer isso, ela vai pedir para você conectar no seu Wi-Fi, ela vai pedir o seu endereço, porque através do endereço ela pode dar a temperatura da cidade onde você mora, ela pode calcular rotas no mapa, então é muito importante você configurar o endereço dentro dela e a sua rede Wi-Fi. Também outra coisa importante é você configurar o serviço de músicas que ela vai utilizar. Você pode assinar o próprio serviço de músicas da Amazon, da Amazon Music. Se você não quiser pagar, você tem acesso a algumas playlists gratuitas e algumas estações de rádio online gratuitas, mas se você quiser tocar músicas específicas, você vai ter que fazer a assinatura, beleza? Então vamos lá, essa caixinha aqui, diferente das versões anteriores, lembrando que essa aqui é a geração 5, essa não tem entrada ou saída, na verdade, para o cabo P2, é aquele cabo que você liga através do cabo em uma outra caixinha de som. Então se você quiser transferir o áudio dela para uma outra caixinha de som, por exemplo, uma JBL, você vai ter que usar o Bluetooth, parear essa aqui com a sua caixinha Bluetooth, porque não tem mais a entrada ou a saída P2. Aqui atrás ela só tem a conexão para a fonte de energia, então aqui você vai conectar a fonte de energia. Uma vez que você conectou ela na energia, ela meio que já está ligada, você só toca em qualquer botão que ela vai acender o LED. E ela já vai responder aos seus comandos. O manualzinho de instruções, como eu falei, ele vai te dar as instruções iniciais lá para fazer a configuração inicial dela. Ele vai falar basicamente para você baixar o aplicativo da Alexa no celular, conectar ela na tomada e seguir os passos dentro do aplicativo. Como eu falei, tem outro vídeo aqui no canal para isso, então fica para outro vídeo. Esse botão aqui é o botão de bloquear o microfone. Se eu clicar nele, ele acende um LED vermelho. Aí eu posso chamar Alexa, Alexa, e ela não responde, porque o microfone está bloqueado. Se eu clicar de novo, ele desbloqueia. O mais e o menos são os controles de volume. É só aumentar e diminuir volume. E esse é um botão de ação que você clica às vezes para quando você quer fazer ela te ouvir, ela vai acender o LED novamente. Esse botão de ação, se você segurar ele por 5 segundos, ele acende um LED laranjado. E ela entra no modo configuração. Você vai precisar fazer isso quando você tiver com o aplicativo no celular configurando ela. Lembrando então, qualquer configuração que você for fazer nela, tem que ser através do aplicativo Alexa no celular. Seja iPhone ou seja Android. Essa caixinha aqui é a geração 5, mas é a que vem sem o relógio. A que vem com o relógio, ela custa geralmente uns 100 reais mais caro. Beleza? Essa caixinha aqui, geração 5, também tem um diferencial. Além dela falar para você a temperatura local da tua cidade, ela também tem um termômetro interno, um sensor interno. Então, ela pode te falar a temperatura local aqui dentro do quarto que você está, da sala que você está. Eu vou tentar fazer ela falar agora isso. Alexa, qual a temperatura desta sala? Pessoal, ela tem também uma configuração baseada em locais em qual cômodo da casa ela está. Na configuração inicial dela, eu falei que ela ficava na cozinha. Então, eu vou ter que perguntar bem específico para ela. Alexa, qual a temperatura atual nesta cozinha? A temperatura do cozinha está em 23,5 graus. Olha só, ela falou a temperatura aqui de dentro, desta cozinha, onde a gente está gravando este vídeo. Não é a temperatura da minha cidade lá fora. Agora, se eu perguntar, Alexa, qual a temperatura da minha cidade agora? Neste momento, está a 30 graus Celsius. Beleza, lá fora está a 30 graus, aqui dentro está a 23, 20 e poucos. Pessoal, quanto a potência sonora dela, eu não sei aí quantos decibéis de potência de áudio ela consegue fornecer. Mas é um som bem alto. Eu vou mandar ela tocar uma música aqui e vou erguer no máximo. Só para vocês ouvirem aí, eu estou gravando através de um microfone de lapela, está aqui perto do meu peito, o microfone. Eu vou mandar ela tocar uma música bem alta aí, só para você ter uma noção. Alexa, toque on and on, cartoon. Alexa, volume máximo. Alexa, pare. Mas é um som bem alto e de alta definição, assim, o grave dela é bem forte. A qualidade do som é muito boa. Não adianta eu mandar tocar aqui que vai ser o som captado pelo meu microfone. Não é a experiência real de som que você vai ouvir aí vendo o vídeo. Mas basicamente é isso, pessoal. Essas são as informações gerais que eu tenho para te dar sobre ela. Ela está disponível em diversas lojas virtuais, em vários marketplaces, por preços que variam. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2023. Ela está custando por volta aí entre 300 e 400 reais, esse modelo aqui. Lembrando também que tem algumas cores. Eu peguei a azul, também tem a preta. E se eu não me engano, mais umas variações de cores ainda. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like. Se inscreva aqui no Hipertutoriais. Eu te espero em outros vídeos. Valeu! Tchau!